Música Cuida da sua saúde, emagreça sem fazer loucura, gente! Porque cirurgia plástica é a última opção! Clique no link e saiba muito mais! Música Então, hoje eu vou explicar, como sempre, em termos bem comuns, né? Algo que causa a flacidez da pele. Só, só cigarro, não é? Cigaro. E a poluição e stress, ok? Então, essas são as três razões que destroem a pele. E do ponto de vista biológico, tem dois tipos de colágeno. O colágeno do jovem, né? E o colágeno do adulto. Então, com a passagem dos anos, começa a modificar o tipo de colágeno. E a última coisa é a produção de total colágeno, que começa a diminuir. Então, você olha a célula do dermis, né? É uma célula jovem, é uma célula que vibra, é uma célula que trabalha, muito trabalhadora. Mas depois de 30 ciclos, gente, 30 ciclos. Especialmente vis-à-vis dessas três coisas, essa coitadinha da célula, gente. A gente olha aqui no pratinho das células, né? E ela está cansada, ela está murcha e ela não está mais produzindo esse colágeno. Nossa senhora, gente! O que a gente vai fazer? Comprar uma corda? Não, 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 gente. Tudo isso pode ser manipulado, ok? Tudo isso pode ser manipulado. Então, quais são os passos que nós podemos tomar para criar uma pele super jovem? Para tentar parar esse relógio. Então, vamos começar hoje com... Fora pra dentro. Gente, é mentira, mentira. O mundo cheio de mentiras, não é? Só o Dr. Ray que vai esclarecer a verdade. É mentira que o sol é ruim pra nós. É mentira. Então, você vê que todo cirurgião plástico que diz pra você não tomar sol, ele mesmo é bronzeado. A maioria dos dermatos, todos bronzeados. Mentira! Mentira! Só que com a destruição dessa camada de ozônio, né? Tanta poluição, por mais de um século e meio, desde a Revolução Industrial, o ozônio protetor dos nossos céus diminuiu. Então, eu quero que você obtenha 15 minutos de sol por dia. Mas, antes das 10 ou depois das 2. Jamais viu o Ray na praia ao meio-dia? Já viu o Ray na praia ao meio-dia? Mas o Ray sempre bronzeado. Então, cronicamente, o Brasil tem um problema com vitamina D. Vitamina D, gente, ok? Então, vitamina D, na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, ok? E ela é responsável, falta dela, falta de libido, impotência, ganha de peso, problemas de coração, problemas de autoimunos, problemas com diabetes, problemas de circulação. Então, quase todos problemas do síndrome X, ou síndrome metabólico, ou síndrome moderno, que são as doenças modernas, que não existiam antigamente, elas são causadas por falta de vitamina D. Eu dou um exemplo, até exemplo americano. O estado nos Estados Unidos, com o menor número de câncer, Arizona, é o estado com mais sol de todos os Estados Unidos. Então, eu quero, pelo amor de Deus, que você continue tomando sol, mas nunca mais que 15 minutos, sempre antes das 10, ou depois das 2 da tarde, ok? Você nunca vai ver o Ray, por exemplo, sem um bronzeio. Mas esse é um bronzeio crônico. Aquela pessoa branquinha, 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 que de repente vai para o Rio de Janeiro, e fica na praia, das 8 da manhã até as 6 da tarde, aquela pessoa vai ter câncer da pele. Então, não pare de tomar sol, porque o Brasil está em um grande problema médico, por falta de vitamina D, mas não mais de 15 minutos. Significa o quê? Eu quero que volte as pessoas nadando na praia com aquelas camisas de banho, que você vê em todos os Estados Unidos e toda a Europa. Manga comprida. E vamos trazer de volta os chapéus. Cuidado com a maioria dos protetores de sol hoje em dia, que eles são baseados no cânfor. Cânfor. Cânfor é estrogênio. Então, aquilo penetra a pele e, coitadinho dos moços, vai feminizar os moços e as nossas irmãs, que é que causa câncer da mama, estrogênio. Eu quero que daqui em diante você use o protetor de sol baseado em titano. De vez em quando eu escrevo em inglês, né? De vez em quando é em português. Mas nós temos uma audiência mundial ou internacional, então não importa. Titano. Meu sonho é a língua brasileira, a língua franca do mundo. Porque é a língua do amor, não é? Titano ou zinco, ok, gente? Eu quero que você compre só protetor de sol com isso. Então, chapéu, escolha a hora que você sai na praia, por exemplo, né? Isso se tiver na praia. Manga comprida, chapéu com aba larga, ok? E assim você vai diminuir essa destruição do epidermis e do dermis que deixa a pele flácida. É como aquela cueca ou aquela calcinha que você esqueceu sobre ela, deixou na gaveta, você volta cinco anos depois e o elástico, o elástico racha. Ela perdeu a elastacia, bom, elastacia, essa eu vou falar em inglês. Então você tem o epidermis, né? O dermis e tem aquele tecido elástico aqui dentro. Então, esse bombardeio do sol destrói essas fibras elásticas e deixa a pele bem fininha e com isso a pele cai, ok? Então, nós estamos falando primeiro da prevenção do sol. Stress, gente. Eu quero que você construa uma estratégia para controlar o seu stress. No meu caso, eu usei duas simples. Eu usei as artes marciais e a religião. A religião me ensinou amor. Eu notei quanto mais amei, menos stress eu tive, ok? Então, já falei que precisamos do sol, mas vou cuidar com o sol excessivo na hora errada. Na hora errada. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre stress. Então, muito importante o stress, porque o seu rim... Imagina a cirurgião plástica que não sabe desenhar. Piada plástica. Em cima do seu rim tem um órgão chamado supra-renal. 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 Glândula. E ela produz uma coisa essencial para a vida humana. Cortisol. Eu dou risada porque esse é meu inimigo número um na plástica. Cortisol. Cortisol. Vem, pastor alemão. Você vai sobreviver porque você pulou sem pensar. Está mordido o pastor alemão. Super importante o cortisol. Mesmo cansada, jovem de mães levantando o fusca inteirinho para salvar a criança. Cortisol. Cortisol. Mas o seu pior inimigo é o cortisol. Ele é seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Precisamos quando precisamos, gente. Mas o resto do tempo, não queremos ativar o cortisol. Você paga o dia inteiro estressado. Você só brigou com a mãe. Não se dá com o patrão. As coisas não estão bem no seu relacionamento. Então você passa o dia inteiro criando cortisol. Cortisol tem um efeito terrível na sua pele. Tem muitos outros efeitos. Mas eu sou um monte de pele hoje. Flacidez da pele. Flacidez da pele. Ele deixa a pele super fininha e você envelhece. Com a pele fininha, é com o couro fininho. Ele pode ficar todo cheio de ondas. E o couro grosso não. Então você fica cheia, cheia, cheia. A pele fica flácida e cheia de rugas. Então, stress, ok? Eu espero que eu não tenha que tocar no assunto do cigarro. Porque o cigarro já foi tão mencelado. Essa última década até o americano pode fumar. Eu quero, meu sonho, que o Brasil siga esse exemplo bom do americano. Tem exemplo americano não é para seguir. Mas esse exemplo eu quero que o Brasil siga. Que quase todo americano pode fumar. Ponto. Cigarro, ele causa um problema super simples. O serviço americano, os marines, né? Fala muito bem. Simplify, simplify, simplify. A vida é muito mais simples do que você pensa. Nós criamos um bicho de sete cabeças. Mas a vida, na verdade, é super simples. Ok. Então, olha que simples, gente. A artéria normal. Desculpe. Ela tem o musculozinho aqui. Musculozinho involuntário. E da hora que você sabe que existe, só colocar a sua mão, que é meio vermelha, na água fria e fica branca. Então, esse musculozinho aqui, ele contrai a artéria. Infelizmente, o ácido nicotínico. Nicotínico. Algumas palavras em português eu invento. Mas elas grudam. Não, estou brincando, gente. O ácido nicotínico afeta esse pequeno músculo involuntário de todas as artérias do corpo. E o que acontece? A artéria fecha. Ela fecha. Então, todo o sangue vermelho, as células brancas, né? As células brancas que você precisava para proteger você. Todas as proteínas, o oxigênio, tudo o que você precisava de bom, não chega ao seu rosto. Então, gente, ou qualquer parte do corpo. A pessoa que fuma envelhece a essa velocidade. 3 a 1. Ponto. Então, a pessoa que fuma, ela vai envelhecer 3 vezes mais rápido. E dá para ver isso. Uma pessoa que fuma a vida inteirinha, 2 massas por dia, aos 30, ela tem cara de 60. Então, essa regra é literal, gente. Ok. Então, gente, como vão tratar? Ok, Ray, eu fumei, eu abusei o sol. Enfim, agora estou com a pele super flácida. Ok. A pele está flácida. Gente, super simples. A retinol, que é a vitamina A, né? Vocês vão conhecer a retinol? Vitamina A. Em forma líquida. Retinol para o rosto e para o corpo, vitamina E. Eu acho que a vitamina E é um pouquinho demais para o rosto e pode dar um pouquinho de acne. Então, eu prefiro o retinol no rosto e a vitamina E para o resto do corpo. Ok? E comprovado pela medicina. O resto, em vez de esses cremes de R$400,00, é marketing, gente. É marketing. Esse creme de retinol e escolhemos o cero ou o creme. O cero é quando o problema é mais pesado. Então, é mais pesado. Nós vamos diretamente para o cero, né? Então, gente, eu prefiro usar o cero de noite e o creme do outro dia. Então, você coloca de noite, né? E não esqueça as áreas onde a pele é mais fina. A pele mais fina do corpo é aqui, no olho. E na pálpebra superior, gente. Então, mas coloca em todas as áreas, mas especialmente nas áreas mais... Coloca um pouquinho e ela chega a queimar, gente. Olha, você já viu pessoas queimadas? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Já viu pessoa queimada envelhecer? Elas não envelhecem. Então, gente, se a sua pele está um pouquinho vermelha demais de noite, você está usando o cero de retinol, ok? Então, faça um dia sim, um dia não. E procura vitamina D todos os dias, ok? Se você não está acostumando com a vitamina E, você pode usar um pouquinho daquele creme anti-acne, ok? Porque a vitamina E é um pouquinho grossa, mas vale a pena. Eu misturo um pouquinho daquele medicamento, aquele creme anti-acne, que é a mesma peroxide, né? O peroxide. 10%, ok? Ajuda se o dano é pouco. Digamos que o dano agora é médio, ou digamos que em algumas partes o seu corpo está boa, outras partes o dano é mais sério. Bom, então nós podemos usar, hoje em dia, um grupo de lasers, né? Na verdade, é a radiofrequência. Você coloca o bacon, na frigideira o que acontece? O bacon encolhe. Então, tem lasers, né? Que aparelhos hoje em dia, como na minha estética Hollywood, ela cria essa onda, né? E ela faz o colágeno, que está frouxo, encolher. Voltando ao exemplo daquela calcinha, que o elástico está rachado. Imagina cortar um pedaço daquela área com elástico, e ela seguraria melhor o seu corpinho, ok? Então, essa é a radiofrequência. Então, hoje em dia, existem vários lasers, tratamentos com radiofrequência, que elas encolhem. Eu gosto de fazer pelo menos uma vez por mês, e aperto meu braço, meu peito, até o peito do homem cai. Meu papo, tudo, gente. Eu faço daqui até meus joelhos. Eu tento fazer uma vez por mês. Outras coisas que ajudam é a luz pulsar na intensa, aquele foto facial. Até tratamentos de oxigênio ajudam bastante. Mas, hoje em dia, o navio Capitão é a radiofrequência que você encontra em spas, clínicas estéticas, ok? Agora, digamos que foi um abuso total, e a sua pele está realmente danificada. Nós, claro, hoje em dia, podemos levantar o braço, chamando brachioplastia. Podemos apertar a flacidez da barriga, com a abdomoplastia, inventada com o cirurgião brasileiro, o pitanguí que faleceu, cortadinho. Nós podemos levantar as pernas, e, na verdade, nós, com o bisturim, hoje em dia, podemos levantar tudo. Mas, muito melhor, gente, não chegar a isso. A medicina é chamada a escada da decisão. Então, o cirurgião ruim, sem ética, para a pessoa que chega na clínica, ele vai direto à cirurgia que tem o custo mais alto. Mas, hoje em dia, com a bactéria resistente, as pessoas morrem na cirurgia. Muito melhor exercício, dieta, cuidado com o sol, cremes, lasers e, último, a cirurgia, ok? Então, vamos sempre seguir a escada da decisão, começando com o menos invasivo, que geralmente é o mais barato. E, eu quero terminar no sono, gente, porque, você já percebeu, não precisa ser nem médico para notar, e quando você está bem descansada, você vai estar com a aparência muito melhor, ok? Então, gente, a bactéria é super simples, e muitas coisas, o corpo humano, ele tem muita área para errar, não no sono. Menos que sete, você vai envelhecer e engordar. Menos de sete horas de sono por noite. Mais que oito e meia por noite, você vai engordar e vai envelhecer. Então, sono, gente, muito importante. E tem você um projeto, digamos que tem um projeto. Muito melhor ir para a cama às nove, levantar meia-noite e trabalhar, ou prestar a madrugada. Muito pior, trabalhar às três da manhã, e levantar às sete da manhã. Aqui, você vai descansar um pouquinho, mas vai envelhecer, certeza. Aqui, você vai descansar um pouquinho, e não vai envelhecer. Então, gente, sono é muito, muito importante. Vamos, esse, essa, essa vida acelerada, vamos diminuir um pouquinho a marcha, e vamos cuidar desse tempo que Deus nos deu, ok? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.